O secretário René Barreira tem investimentos para as universidades estaduais nesse mês? O governador Silvio Gomes aprovou ontem, em reunião com todo o secretariado, investimentos de 55 milhões de reais para as nossas três universidades estaduais, sendo 15 milhões para hoje, 15 milhões para hoje e 25 milhões para oeste. Esses 55 milhões serão investidos na melhoria da infraestrutura física e de equipamentos das nossas universidades estaduais. E concurso público vem também, secretário? Olha, na UF está saindo do edital com 76 vagas, 20 vagas também na Naúma. Houve um concurso recentemente, com 60 vagas na UF, e quero ainda lembrar que o ministro Marco Antônio Ralf, da Ciência, Tecnologia e Inovação, confirmou para o governador Silvio Gomes, para todos nós, que a segunda conferência internacional de combate à desertificação será realizada em Fortaleza, em fevereiro de 2013. É uma realização importantíssima da Organização das Nações Unidas, com o apoio de vários ministérios e do governo do nosso Estado, através da Ciência e Tecnologia do Parque. Que você... Que você... Que você... Que você...